Eu quero trabalhar para o meu senhor, já vou começar logo, logo, ano daqui. Confiante em seu poder e seu amor, orar e trabalhar e ocupar do sempre estar na seara do senhor. Trabalhar e orar, se aumente na seara do senhor. Meu onero é orar e ocupado sempre estar na seara do senhor. Eu quero ser obreiro de valor, consciente no poder do salvador. E quem queira trabalhar, achará também lugar na seara do senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do senhor. Meu onero é orar e ocupado sempre estar na seara do senhor. Amém. Tem, meu velho. Tem, eu vou apanhar essa semana, se Deus quiser, meu amor. Tem umas sequinhas já. Já está vindo o meu encontro, ué? Parece que não. Para o ano. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.